Olá, querida e querida estudante da EJA, seja muito bem-vindo a mais uma aula. Eu sou a professora Laíse, estou aqui para te receber e te desejar um bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está aí me assistindo. Eu espero que você esteja bem, se cuidando e que a sua família também esteja bem. E aí, você está preparado para mais uma aula? Já pegou seu material? Já está aí com tudo preparado e sentadinho aí na sua sala, na sua cozinha, no lugar que você escolheu para assistir essa aula? Então vamos lá, né? Vamos começar nossa aula de hoje. Nossa aula de língua portuguesa hoje vai começar com uma mensagem dessa garotinha chamada Anne Frank. Vocês estão lembrados dela? Nós já tivemos uma aula sobre ela. E a mensagem que ela traz para a gente é Vindo dela, né? Essa pessoa que viveu numa situação tão difícil, nós realmente vamos parar para pensar. Pensem em toda a beleza que ainda resta em torno de vocês, seja feliz. Essa menina passou por uma dificuldade muito grande na sua vida, por momentos difíceis, né? Viveu durante a Segunda Guerra Mundial, sofreu a perseguição nazista e ainda traz uma frase dessa. Então mesmo que a gente, né? O ensinamento que ela traz para a gente, é que mesmo que nós estejamos passando por dificuldades, por situações difíceis, ainda resta alguma beleza em torno de nós. E que a gente saiba procurar, né? Buscar essa beleza que existe em torno de nós e trazer, e que ela possa nos trazer essa felicidade. Ok? Fique aí com essa reflexão para você, que você possa encontrar essa beleza que ainda existe em torno de você. Tá certo? Então vamos lá, vamos partir para a nossa aula de hoje, começando com aquelas perguntinhas que nós começamos nossa aula. Porque nós já conhecemos em outras aulas a história da escrita e a origem do alfabeto, não é isso? Nós já vimos aí a história da escrita, já vimos a origem do alfabeto, como é que as pessoas inventaram as letras, os símbolos que representam os sons. E aí, nós já vimos tudo isso. Na aula de hoje, nós vamos estudar as vogais, que fazem parte do alfabeto. Será que as vogais sempre fizeram parte do alfabeto? Será que quando inventaram o alfabeto já existiam as vogais? Ou será que elas foram inventadas em outro momento, ou depois, ou será que já foi desde o começo? Você já parou para pensar nisso? Porque as vogais têm uma característica diferente das consonantes. E você já parou para pensar nelas? Já estudou as vogais assim, separado das outras letras do alfabeto? Quantas vogais tem no seu nome? Já estudou sobre isso? No meu nome, por exemplo, Laise, L-A-I-S-E. Tenho três vogais, o I, o A, o I e o E. E essas vogais que dão o som, a sonoridade é meu nome, ó, Laise. E no seu nome tem quantas vogais? Pare um pouquinho aí, escreva o seu nome aí, e veja quantas vogais tem no seu nome. E se você tirar as vogais do seu nome, como é que ficaria esse som? Que som teria o seu nome sem as vogais? Fica estranho, né? Pois é. Nós vamos estudar sobre elas hoje. Para começar, nós vamos ver que, na história da escrita, primeiro, os primeiros sinais, gráficos, símbolos para representar os sons, foram os silabários, que foram inventados pelos fenícios. Então, os silabários eram símbolos que representavam sílabas. Por exemplo, ele tinha um símbolo que representava o Bá, outro que representava o Bé, outro que representava o Bi, e assim por diante. Então, cada símbolo representava sílabas. e aí existia o sílabário. Mas depois, com o passar do tempo, esse mesmo povo, um povo bem antigo, os fenícios, desenvolveram esse sistema de escrita para as consoantes, que foram só os sons das consoantes. que a gente conhece hoje. E aí, quando foi difundido esses sons das consoantes, e levado para vários lugares do mundo, chegou até a Grécia, dos fenícios da Mesopotâmia, do Oriente Médio, foi passando o tempo, foram sendo divulgados esses símbolos, e aí chegou até a Grécia Antiga, onde esses símbolos foram sendo utilizados também, e aí os gregos incrementaram esses símbolos, os, as vogais, e criaram o alfabeto. Até o nome alfabeto, né, também vem das letras, das primeiras letras gregas, que são alfa, beta. E aí é que foram inventadas as vogais, que tem uma função, uma função de dar o som junto com as consoantes. A gente vai ver mais lá na frente. Então, as vogais foram inventadas aqui, pelos gregos. Quando os gregos aperfeiçoaram o alfabeto, as consoantes, inventadas pelos fenícios. Então, vamos relembrar o alfabeto, né? A gente já conhece, vocês já conhecem, já fizeram aí várias vezes, se já são estágio 3, já fizeram o alfabeto aí mil vezes. Então, relembrando o alfabeto, nós sabemos que ele tem todas essas letras. Vai do A ao Z. E aí, agora nós vamos destacar somente as vogais. A, E, I, O, e U. Algumas, tem outra letra, o Y, que ele também pode ser considerado vogal em alguns casos, porque ele tem o som parecido com o I. Ele pode ser considerado. As vogais oficialmente são, essa é cinco, A, E, I, O, I, U. Então, essas são as vogais do nosso alfabeto, que nós já conhecemos, que vocês aí já conhecem, e que fazem toda a diferença. Olha só, de todas essas letras, as vogais estão em menor quantidade, são apenas cinco. mas, se a gente tirá-las do alfabeto e não utilizassem, seria muito mais difícil de construir as palavras, de se comunicar. Nós vamos continuar vendo isso mais à frente. agora vamos ver o que é que são as vogais. Propriamente dito. As vogais são fonemas naturais, ou unidades sonoras. Fonema é um som, é uma unidade sonora, um som. Você, talvez, você não sabe essa informação ainda, ou já. Fonemas são os sons que nós falamos. Então, se eu digo o meu nome, por exemplo, Laís, então, cada som que eu falei aqui, meu nome, é um fonema. Então, as vogais, A, E, I, O, U, são fonemas naturais. Ou seja, são unidades sonoras. Eu falo aquele fonema e ele é representado por um símbolo, por uma letra. Elas são produzidas por uma corrente de ar vinda dos pulmões e que passa livremente pela boca ou pelo nariz, causando uma vibração nas pregas vocais. Ou seja, aqui, na sua garganta, tem as suas pregas vocais que vão produzir esse som das vogais. E as vogais, elas, é um, um, um som que passa livremente pela boca e pelo nariz. Por exemplo, se eu falo, ah, olha o ar, vem de lá dos meus pulmões e passa livremente. É, e, ó, o, eu só preciso o quê? Abrir a minha boca e fazer o movimento necessário para que o som saia. Essa é a grande diferença entre as vogais e as outras letras do alfabeto. E por isso é que elas têm um papel de núcleo das sílabas na língua portuguesa. em toda sílaba existe ao menos uma vogal. As vogais têm essa função de dar o som à a sílaba. se eu tiver uma consoante sozinha sem a vogal é difícil eu saber qual é o som que ela tem, eu pronunciar o som que ela tem. Se eu tiver só a letra B eu vou tentar dizer mas vai ser difícil de sair. Mas se eu tiver uma letra B com a letra A aí o som vai sair. Bá. Entendeu? Então por isso que as vogais são tão importantes e porque elas representam esse som que nós falamos que nós já falamos naturalmente. E as vogais recebem classificações e isso depende da forma como nós as pronunciamos. Vocês sabiam disso? existem dois tipos de vogais que nós podemos classificar. As orais que são aquelas que nós pronunciamos e o som sai somente pela nossa boca que também podem ser chamadas de vogais abertas. A E I O U Quando a gente fala o som sai somente pela nossa boca. Ele não passa por outros o ar não passa por outros lugares pelo nariz não vibra em outros locais. E também existem as vogais nasais As vogais nasais normalmente tem um acento ou está perto de algumas letras como N ou M E aí o som vai sair Ã Ã Ã Repete aí comigo pra você ver como o ar sai pelo seu nariz você até sente vibrando Ã Ã Ã Ã Ã Ã e aí você tem quando tem aquele sinal de chapéuzinho que é o acento circunflexo quando tem o tio que a gente fala Ã Ã Ã aí são as vogais nasais percebeu a diferença? Essas daí são as classificações entre as vogais que existem entre as vogais Você conhece alguém cujo nome começa com a vogal? O seu nome começa com a vogal? Vamos ver alguns exemplos? Ana Alice Eduardo ou Eduarda Ingrid Enzo Olga Otto Inácio ou Inácia Úrsula Ubiratã Existem nomes que começam com todas as vogais do alfabeto e até com Y ou W que também tem som de vogais E isso quer dizer que as vogais tanto podem estar acompanhando uma consoante como elas também podem estar sozinhas formando uma sílaba E se a gente for separar por exemplo as sílabas ali do nome Ana vai ficar A Na Então o nome Ana a vogal A primeira ali vai formar uma sílaba sozinha Então o que a gente aprende aí? Uma vogal pode formar uma sílaba sozinha mas uma consoante nunca Agora nós vamos ver o que é que são encontros vocálicos Essa é a parte mais importante da nossa aula Então presta atenção Ok? Quando há duas ou mais vogais juntas nós dizemos que existe um encontro vocálico Ou seja quando nós pronunciamos o som de duas vogais assim juntinho seguidinho em carreirinha é porque ali existe um encontro vocálico E aí pode ser que você já tenha até estudado isso Mas quando você vê na prova aquela questão encontro vocálico meu Deus o que é isso? Pro não sei o que é isso não Aí você passa a questão deixa em branco e não sabe do que se trata Mas é muito fácil É quando você tem duas vogais ou até mais pode ser três vogais juntas Pode ser um A e um E um A e um I um O e um A Tanto faz desde que sejam duas vogais que estejam ali um ao lado da outra Aí é que existe um encontro vocálico Por exemplo olha aqui na palavra lua tem o U e o A Na palavra madeira o encontro vocálico é o E e o I Olha aí na palavra álcool é um encontro vocálico com duas vogais iguais os dois Os O e O na mesma palavra também na palavra ciúme o I e o U Na palavra peixe que tem o E e o I Na palavra uruguai olha tenho três letras três vogais juntas nesse encontro U A I Peão também tenho três letras I o A e o O Ah Pró mas ele está com um tio ali não tem problema o A continua sendo uma vogal então eu tenho as três vogais ali juntinhas e eu falo o som delas juntas ó peão então eu tenho um encontro vocálico Paula é o nome de pessoa e também tem o encontro vocálico ali do A e o U olha só como é uma coisa fácil e todas essas palavras são palavras que nós usamos no nosso dia a dia pelo menos uma dessas aí você já falou alguma vez na vida não é possível então nós usamos os encontros vocálicos todos os dias quer ver quando alguém te chama e você responde Oi você está usando o encontro vocálico ou quando você quer chamar alguém você fala Ei você usou o encontro vocálico do Ei e do Ei então faz parte do nosso dia a dia e para encontrar ele numa palavra é só observar se tem duas vogais ali juntinhas dentro de uma palavra os encontros vocálicos dependendo de como eles estão na separação de sílabas eles podem ser classificados e aí cada um recebe um nome diferente tá certo? mas para isso você tem que saber separar bem as sílabas ok? e eles podem ser classificados de acordo com a quantidade de letras ou melhor de vogais que ficam juntas na mesma sílaba o ditongo é o nome que recebe quando ficam duas vogais juntas na mesma sílaba ou seja separei as sílabas da palavra e aí ficaram duas sílabas ou melhor duas vogais na mesma sílaba então aí aquele encontro vocálico ali se chama ditongo olha aí os exemplos na palavra caixa que eu estou mostrando aqui olha quando eu separei caixa o a e o i ficaram juntos então eu tenho um ditongo na palavra aceitar eu separei aceitar e o e e o i ficaram aqui na mesma sílaba na sílaba sei então eu também tenho um ditongo e aqui na palavra cuidado cuidado na separação ficaram as três sílabas as duas vogais aqui quando eu separei as três sílabas olha aqui u e i entendeu mesmo quando eu separei as sílabas essas vogais aqui não se separaram ficaram as duas aqui juntas então se são duas o nome que eles recebem é ditongo ok se no encontro vocálico tiver três vogais que ficam juntas na mesma sílaba então o nome que ele recebe é tritongo vamos ver alguns exemplos olha aqui na palavra paraguai quando eu separei paraguai aqui na última sílaba ficaram juntas três vogais u ai então eu tenho um tritongo vamos ver aqui a próxima palavra é iguais quando eu separei iguais então ficaram juntas u ai também e aí eu tenho mais um tritongo olha esse encontro vocálico vocálico se chama um tritongo é classificado como um tritongo e a última palavra aqui que nós temos como exemplo é saguão quando eu separei saguão e ai eu tenho um encontro vocálico aqui também com três letras u a e o e ai como é que se chama se eu tenho três vogais tritongo então esses são os exemplos aqui para mostrar para vocês quando eu tenho três vogais que ficam juntas na mesma palavra que não se separam ele é um tritongo ok o próximo exemplo é o hiato a próxima classificação e esse símbolo aqui mostra o que uma separação hiato é aquela é aquele encontro vocálico que na separação de sílabas cada letra vai para o seu canto cada vogal vai para o seu canto na palavra inteira nós falamos e elas estão juntas mas quando faz a separação de sílabas cada vogal fica no seu lugar vamos ver olha aqui três exemplos o primeiro afiado quando eu separo afi a do mas o i e o a ficaram cada um em uma sílaba o i ficou aqui no fi e o a ficou aqui sozinho então se eles se separaram então é um hiato a próxima é elogio separando fica e lo gi o o i o i e o o ficaram separados então aí eu tenho o que um hiato aqui a próxima palavra é ruim e na separação ruim im e o i foi cada um para o seu lado cada um para a sua sílaba separadinho então quando eu tenho aqui então eu tenho mais um hiato entenderam todas essas palavras tem encontros vocálicos mas quando cada uma tem sua característica quando eu separo as sílabas e vejo como cada uma fica aí eu tenho classificações diferentes se duas vogais ficarem juntas eu tenho ditongo se três vogais ficarem juntas eu tenho tritongo e se as vogais se separarem um em cada sílaba eu tenho um hiato ok então vamos em frente agora que você já sabe o que é ditongo tritongo hiato vou dar aí um minutinho para você procurar onde é que estão os ditongos dentre essas palavras aí vou ficar aqui esperando de deixar você procurar aí anota aí no seu caderno quais são os ditongos que você consegue assim bater o olho e descobrir lembrando que ditongo são aquelas palavras que tem duas vogais que ficam juntas na mesma sílaba quando há separação quando a gente separa as sílabas ficam duas vogais na mesma sílaba e aí quais são os ditongos que você consegue encontrar e aí gente já estão anotando olha aí cada uma delas tem oito ditongos é isso tudo isso é tudo que eu posso dizer vamos ver quanto quantos deles você encontrou vamos lá o primeiro deles na primeira linha é tesouro e o ditongo é o o o segundo é beijo beijo pra você e tá ali também na primeira linha e o ditongo é e continuando na segunda linha nós temos brasileiro e o ditongo também é e aqui ó na sílaba lei neutro e nós temos também o ditongo é u respeito com o ditongo é i ateu com o ditongo é u quase com o ditongo ua e biscoito com o ditongo oi e aí você conseguiu encontrar esses oito ditongos aí ou você achou que eram outras palavras que eram ditongos corrija aí e veja se o seu tá certo mas vamos em frente porque ainda tem mais viu tem mais então repetindo as palavras que são ditongos aí são tesouro beijo brasileiro neutro respeito ateu quase e biscoito agora você vai procurar os tritongos tritongo é o que mesmo pro vou te lembrar tritongo são aquelas palavras que quando a gente separa sílabas eles ficam com três vogais juntas na mesma sílaba e aí procura aí rapidinho isso aí é fácil bateu o olho e viu três vogais juntas você já sabe que é um tritongo vou dar um minutinho também então se a gente vai separar a sílaba e ver que tem três vogais juntas é um tritongo olha lá quem quem assistir essa aula vai sair craque vai chegar na escola e vai vai dar vai dar show na escola vai tirar dez na prova se a prova for só de encontro vocálico vai dar show já vai saber o que é ditongo tritongo e o hiato que a gente vai ver daqui a pouquinho e aí vamos ver quais são os tritongos veja aí se você acertou o primeiro já está ali logo de cara e eu acho que você já acertou aguei isso aguei é a mesma coisa que jogar água né aguei e o tritongo é uei mingou o tritongo é uou desagou e o tritongo também é uou averiguei o tritongo é ui uruguai que o tritongo é uai paraguaiano o tritongo é uai iguais o tritongo uai e quais no qual o tritongo também é uai e aí você acertou se você acertou parabéns se não acertou parabéns também o que vale é tentar né a primeira vez que você está estudando tudo bem continue estudando um pouco mais pra você ficar caque e não acertar e não errar mais nada agora você vai dizer onde é que estão os hiatos dessa dessa lista tá aí é a mesma lista então se você ficar ligado você já vai saber que algumas palavras que o que é ditongo não é hiato o que é tritongo também não é hiato então vai ser mais fácil né gente eu vou dar 30 segundos aí pra você encontrar os hiatos lembrando que hiato é aquela que quando a gente fala né as vogais estão juntas na palavra inteira as vogais estão juntas mas na separação de sílaba cada uma vai pra sua sílaba elas se separam então então tá acabando seus 30 segundos vamos lá ver quais são os hiatos que nós temos aí quiabo uma delícia quiabo então o hiato é ia que se separou coelho onde o oe se separaram moeda em que o oe se separaram oceano onde o e o o a se separaram paraíba onde o a e o i se separaram cafeína onde o e e o i se separaram piolho onde o i e o o se separaram saída onde o a e o i se separaram enfim acabaram os hiatos você acertou você sabia que a separação dessas palavras acontecia dessa forma então esses são os hiatos que nós temos e nossa aula está chegando ao fim espero que você tenha gostado gente que você tenha aprendido sobre as vogais os encontros vocálicos e as suas classificações então um abraço para você e fica com Deus e até a próxima aula viu tchau 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 Legenda Adriana Zanotto